Música Tudo é uma festa de sons Só tem que escutar com atenção A porta faz blá, a chuva faz brim O vento faz shhh Eu te amo Lá, 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 lá Tudo se mexe e de volta a volta Essa é a dança do remexe Mexe, mexe, mexe com as mãos Chinguetitas Mexe, mexe, mexe com os pés Chinguetitas Mexe, mexe, mexe a cabeça Dança comigo, remexe bem Chinguetitas Mexe, mexe, mexe com as mãos Mexe, mexe, mexe com os pés Mexe, mexe, mexe a cabeça Dança comigo, remexe bem Mexe Não existe medo nessa dança E nem dá vontade de parar Solte o seu corpo Solte o seu corpo E seus sentimentos Pra que seja livre de verdade Tudo é uma festa de sol Só tem que escutar com atenção A porta faz blá, a chuva faz brim O vento faz shhh Eu te amo Lá, 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 lá Mexe, mexe, mexe com as mãos Chinguetitas Mexe, mexe, mexe com os pés Chinguetitas Mexe, mexe, mexe a cabeça Dança comigo, remexe bem Chinguetitas Mexe, mexe, mexe com as mãos Mexe, mexe, mexe com os pés Mexe, mexe, mexe a cabeça Dança comigo, remexe bem Mexe, mexe, mexe com as mãos Chinguetitas Mexe, mexe, mexe com os pés Mexe, mexe, mexe a cabeça Dança comigo, remexe bem Mexe, mexe, mexe com as mãos Mexe, mexe, mexe com os pés Mexe, mexe, mexe a cabeça Dança comigo, remexe bem Mexe, mexe, mexe a cabeça Dança comigo e remexe bem Tudo é uma festa de sol Só tem que escutar com atenção A vaga faz pão, a chuva faz brim O vento vai shhh E eu te amo Lá, 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 lá Tudo se mexe, de volta a volta Vai ser a dança, tu remexe Mexe, mexe, mexe com as mãos Mexe, mexe, mexe com os pés Mexe, mexe, mexe a cabeça Dança comigo, remexe bem Mexe, mexe, mexe com as mãos Mexe, mexe, mexe com os pés Mexe, mexe, mexe a cabeça Dança comigo, remexe bem Mexe, mexe, mexe com as mãos Mexe, mexe, mexe com os pés Mexe, mexe, mexe a cabeça, dança comigo, remexe bem Mexe, mexe, mexe com as mãos, mexe, mexe, mexe com os pés Mexe, mexe, mexe a cabeça, dança comigo, remexe bem Mexe, mexe, mexe a cabeça, dança comigo e remexe bem Obrigado.